Nem mesmo todas as declarações de amor poderiam lhe dizer o tanto que sinto por você. Nas maiores dificuldades já nos provamos um ao outro, mas tenho certeza de que muito companheirismo a vida ainda há de nos cobrar. E eu não posso prometer que seremos felizes sempre. Posso prometer, porém, ficar ao seu lado, ser seu porto seguro quando você se abalar. Prometer-lhe ser fiel e sincero, sempre lhe respeitar. E isso tudo eu prometo. Só tenho a agradecer por cada segundo, cada olhar, cada toque. Obrigada por me fazer mais mulher. Você é sem dúvidas o pai dos meus filhos e o cara que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos, olhando a paisagem na frente da nossa varanda. Tomando um chazinho, é claro. Eu não tenho dúvidas, mesmo. Eu te amo. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado. Tomando um chazinho, é claro que eu quero ter ao meu lado, em uma cadeira de balanço bem velhinhos. Obrigado.